Ah, o Natal, já dá pra sentir o clima desde o início de dezembro. Árvores montadas, vizinhos brigando pra ver quem tem a melhor decoração, pisca-pisca, e muita, mas muita uva passa. Todo mundo consegue perceber e sentir a magia do Natal. E é por isso que hoje vamos falar dessa data tão especial, que faz muito mais do que apenas destroçar o seu décimo terceiro. Preparamos uma lista com as mais notáveis e emblemáticas situações natalinas que com certeza você vai se identificar. Então senta nessa cadeira, pega a sua uva passa e assista o vídeo até o final. Número 1. Shoppings. Qual é a parte mais importante do Natal? Reunião e família? Altruísmo? Amor ao próximo? Não. Shopping. Pensa comigo, tudo começa no shopping. Eles são os primeiros a enfeitar. Tem uma parânea pessoa que cobra mais que o Justin Bieber pra tirar as fotos. E é claro, é onde você pesquisa o que comprar. Mas só pesquisa mesmo, porque no final das contas você vai comprar tudo na 25 de março. Dou o no Braz. Número 2. É pavê ou paco meio? O que seria do Natal sem o famoso tiozão do pavê na hora da ceia? Bem melhor, mas eles existem. E se existem, vão estar na nossa lista. Aliás, só pra você não esquecer, nós separamos os melhores. Por que a faxineira não luta Karatê? Ela luta capoeira. Por que a velhinha não usa relógio? Porque ela é uma senhora. Qual a cidade onde todo mundo anda de Uber? Uberlândia. Acabei de comer uma broa de fumar. E como é que tava? Ah, muito broa. Essa ficou boa. Qual o cantor preferido dos cavallos? Reginaldo Horsey. O que uma impressora disse pra outra? Essa folha é sua ou é impressão minha? Vamos pro próximo item. Vamos, é melhor. Próximo item. Número 3. Boca livre. Em caso de pobre, a ceia tem sempre a divisão dos ingredientes muito bem equilibrada. Com certeza, por isso eu sempre levo o Dory e o meu copo de plástico. Beleza, já que é assim eu levo o Manjá. Dê um lá na pavaria que é top. É, sobrou pra mim cuidar do peru, né? Eu tô fora, velho. Vou passar o C na casa da minha tia que lá a divisão é justa de verdade. Ô tia, vou passar o C na sua casa, tá? Eu levo o Dory, tá bom? Bom, esperamos que tenham gostado desse vídeo e ouvi dizer que quem não deixar o like aqui embaixo não vai ganhar preço de Natal. Já vai tá riscado o nome da lista do Papai Noel. Esquece. Então deixa o like, se inscreve no canal e comenta como que é o seu Natal aí em casa. A gente se vê nos próximos vídeos e tchau. Alguém lembrou mais alguma piada de tiozão, né? Puta, ele mediu, né? Ô, o Pato chamou a Pata, né? Como é que ele falou? Vem com a... É, eu sei que o cúmulo do basquete é jogar a bola na sexta e aceitar o sábado, né? Que bolsa.